O Grupo de Bombos O Grupo de Bombos Só Pedra de Portulhos Ouçamos mais uma Exemplação O Grupo de Bombos Só Pedra de Portulhos Eu vou por aqui abaixo Por aqui abaixo eu vou Toda a gente me conhece Ninguém sabe quem eu sou Ninguém sabe quem eu sou Ninguém sabe quem eu sou Eu vou por aqui abaixo Por aqui abaixo eu vou Entra, gaita! Música O Grupo de Bombos Muito honesta e ordeia Somos da terra da pedra Do azeite e do bombim Vai-te ajudar mais um pouco Para ajudar no caminho Para ajudar no caminho Com tanta estrada para andar Deixamos esta promessa Tem um dia que há a voltar Tem um dia que há a voltar Tem um dia que há a voltar Somos os bobos com pedra Que todos vão recordar Tem um dia que há mais um dia que há Tem um dia que há mais um dia que há Tem um dia que há mais um dia que há mais um dia que há mais um dia que há Tem um dia que há mais um dia que há